A fase de transmissão digital aproxima-se. Nessa era, as rádios e televisões deixarão de transmitir em sinal aberto e todas as transmissões televisivas deverão ser feitas em alta definição. Segundo o Ministro dos Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita, o equipamento de televisão de alta qualidade e os recursos humanos que H2N, Media Lab e TV Surdo possuem deixa as três organizações preparadas para se adaptarem a esta fase. Podem até ser, em aspas, especializados para trazer conteúdos locais particularmente para serem devidamente consumidos para o benefício da sociedade moçambicana que vão também apoiar naquilo que possa ter interesse, quer do campo para a cidade, como da cidade para o campo. Depois de ter conhecido de perto as instalações e todo o trabalho desenvolvido, Mesquita considera útil e necessária a continuidade do projeto para o fortalecimento da mídia em Moçambique. Este organismo tem um papel fundamental na disseminação da informação a vários níveis e também preocupado com o trabalho com as aves comunitárias no sentido de levar e trazer informação para os locais mais longínquos e para se fazer a interação entre o campo e a cidade. O ministro aproveitou o momento para elogiar o trabalho feito pela TV Surdo no âmbito da sua luta pela inclusão. Eu quero vos parabenizar muito sinceramente pelo trabalho que eu tenho estado a fazer, sem preconceitos absolutamente nenhums. Ultrapassem isso, joguem por cima, sejam positivos, porque é assim que nós temos que ser.